Oi meu cipoca, meu beijo de burro, deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu fiz uma dica do canal de, esqueci o nome dela, parou até avante, Maitê Proença, é, ela tem um canal aqui no youtube, ela tem uma dica de você fazer um detergente natural caseiro de sabão de coco, aí não tem que, não pode ser aquele sabão de coco neutro, é aquele que tá aí pego, de uma marca não, tem que ser aquele que tem um cheirinho de coco que quando você rale ele, parece que é coco de verdade, consigo traduzir, é um sabão de coco artesanal, consegui dizer, aí ou seja, confesso a vocês meus pecados, é, é como ela diz, né, pra pessoa que tem alergia, detergente, é uma dica bem tchucu tchucu, mas fica parecendo, sabe por que? água suja, porque tipo assim, ele não fica aquele detergente grosso, ignorante, mas o filho da mãe, saboa bem, é o cheirinho de coco que é maravilhoso, serve pra você lavar o banheiro, serve pra você lavar os pratos, pra limpar o fogão, pra lavar a roupa, só que ele não fica, sei lá, ele não fica assim, aquele, aquele detergente bonito, aquele detergente que, entendeu, ele não fica aquele detergente, me coma, me coma, fica aquele detergente, me joga, me joga, mas que ele limpa, que ele saboa, isso sim, tá certo? Como eu tinha recebido esse link várias vezes, eu não quis fazer, porque eu achava que não era o pipoco do trovão, então vocês que decidem se faz ou não, tá certo? Se tu faria de novo, o cheiro do coco na mão da pessoa comer, a diferença é só essa, é que ele não fica grosso, não fica ignorante, mas saboa e deixa o cheiro, que é a misericórdia de Deus, tá certo? Então, eu vou deixar o link dela aqui embaixo, aí vocês vão ver, que ficou exatamente igual, é parecendo água suja. Oi, meus pipocos, hoje nós vamos fazer uma dica do canal de Maitê Proença, como você fazer um detergente natural e caseiro, lava a luz, você lava tudo, você vai trazer. Esse sabão aqui, gente, é um sabão artesanal, ele é cheiroso, ele é bem tchucutu, quando você ralar ele, parece que é um coco de verdade, não tá de comer, mas não é pra comer não, viu gente, você só pensa em comer, isso aí ele corre, aí você vai precisar de duas colheres de sal, você diz sim, se você coloca sal ou bicarbonato, e uma xícara de álcool, esse meu álcool é esquisito assim, porque eu gosto de botar folha, pra camuflar o cheiro do álcool. Gente, olha só, me deu vontade de comer tão grande, mas eu me concentrei, pra eu não pensar que é coco, é sabão sim, é sabão sim, olha só como eu li, ó, aí tá chegando água na boca. O cheiro dele é mais que o original, porque ele realmente é um sabão, aquele sabão caseiro, mas é industrial, tá, é um caseiro, põe bem tchucutu. Aí você vai ralar ele, vai colocar em um litro de água no fogo. É bem rapidinho, porque tipo assim, o fogo tá desligado, você acrescenta uma xícara de álcool, é opcional, tá certo gente, o álcool, não é obrigado não, mas é por isso que não é obrigado você a colocar não. E o bicarbonato é porque ele ajuda na limpeza, ele ajuda na ignorância da limpeza. Eu coloquei o álcool porque eu gosto de ser viada, coloquei, também porque eu vi ela colocando, era assim que não era preciso não, mas eu coloquei. Mas na verdade, realmente, não precisa de você colocar nenhum bicarbonato e nenhum álcool, porque eu pensei que o álcool tá desligado, hoje é a prova do crime. Eu coloquei o bicarbonato pensando que ele ia ficar grosso, que ele ia ficar ignorante, mas ele não ficou. Então, quer dizer que ele não tem função nenhum dos dois. Eu botei porque eu vi ela colocando, entendeu? Aí, ou seja, ele vai ficar assim, gente, você jura que é água suja. Eu olhei assim, eu fiquei mexendo, mexendo, eu disse, vai ficar grosso, vai ficar grosso, vai ficar grosso, não ficou grosso. Por quê? Porque ele, esse sabão, é um óleo, né? Não tem como ele ficar ignorante. Agora, o cheiro, só a misericórdia de Deus. Se você não se concentrar, que você tá fazendo sabão, você vai comer pensando que tá fazendo uma gocada. Viada de aparte, mas, ou seja, adquelesa é, mas que funcione, entendeu? Mas, se você tiver preconceito, você não faz, tá? Eu só fiz, porque eu recebi o link, como aqui é o canal de sugestões, vocês que mandam. Olha a cor, gente. Eu disse, meu Deus do céu, isso é água suja, mas é uma água suja limpa, entendeu? Ele não vai ficar grosso, mas ele sabou aqui, é uma beleza. Ele é muito ignorante da limpeza. Eu limpei a cozinha, ficou tão, assim, um cheirinho de sabão, de coco. E ele ficou um pipoco do trovão, gente. Só não ficou ignorante, tá? Mas ele sabou super bem. Olha, passando aqui, é água suja, né? Eu fiquei mexendo, vai, fica grosso, fica grosso, fica grosso. Não ficou. Aí eu fui olhar o vídeo dela de novo, né? Não ficou, diga, pois pronto. É assim mesmo que vai ficar. O dela ficou, então não é diferente, né? Porque ela é uma atriz que vai dar um desconto. Esse aqui é meu prato poluído, né? Que vocês sabem que não é novidade. Olha, eu botei, lavei a bucha. Tirei todo o sabão dele pra vocês verem. E peguei a água sujinha, né? De coco. Deixa eu ver legal, que minha adoneira canta. Olha só como foi dar mais sabor. Vocês estão vendo? É uma dica lésia. Mas pra muitas pessoas que tem alergia ao detergente, devido a muitos produtos que leva, morreu a maria pré-ar. Eu não vou lavar os pratos, não. Quando estou mexendo aqui, eu botei, disse que era a mulher que ia lavar. Aí eu limpei a cerâmica da cozinha. Fiz o teste do DNA no banheiro. E realmente ele saboei, deixou o cheiro muito agradável. Mas aí vocês que decidem se vocês fazem ou não. O link vai ficar aqui embaixo do canal dela, tá certo?